Eu tô de boa, elas me chamam de amor Calma aí, eu só quero a sua Várias me chamando de bebê, é isso aí Tá posadona na minha fama, na minha grana Não curto interesseira, sai pra lá piranha Porque eu tô de beca nova, tanto de couro no plástico Mais duas minas no carro, e elas sentem sem esparro E aí DJ CH, conta pra ninguém não, tá? Eu tô de boa, elas me chamam de amor Calma aí, eu só quero a sua Várias me chamando de bebê, é isso aí Eu tô de boa, elas me chamam de amor Calma aí, eu só quero a sua Várias me chamando de bebê, é isso aí Eu tô de boa, elas me chamam de amor Calma aí, eu só quero a sua Várias me chamam de bebê, é isso aí Tá posadona na minha fama, na minha grana Não curto interesseira, sai pra lá piranha Porque eu tô de beca nova, tanto de couro no plástico Mais duas minas no carro, e elas sentem sem esparro E aí DJ CH, conta pra ninguém não, tá? Eu tô de boa, elas me chamam de amor Calma aí, eu só quero a sua Várias me chamando de bebê, é isso aí Eu tô de boa, elas me chamam de amor Calma aí, eu só quero a sua Várias me chamam de bebê, é isso aí Calma aí, eu só quero a sua